E aí, pupitos! Na hora da sua fala, começa pra ter estupida. Eu sou a Berta Pupa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver finais inesperados, coisa que tu não tava esperando, que eu sei que vocês gostam. Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e bora lá. Aí a mulher pegou um balão e enfiou nas tetas. Véi, pra quê? Ela quer fingir que ela tem... Aí a menina botou... Pra fingir que ela tinha tetas também. Olha, é utilidades, né? Vai dizer. Aí o cara tá descendo de caiaque, que não... Gente, ele tá indo além da... Meu Deus! E não caiu na água. Ou seja, o primeiro lugar que ele já tava no lugar errado, que ele tava na escada. Era pra ele tá na água, não é mesmo? E sair pra areia. Enfim, tudo louco. Eu fazendo contato visual com uma criança aleatória no restaurante. A criança tava ali brincando com a bola. Mandou a língua. Aí o adulto ficou assim... Ah, que criança, mas, né? Eu tentei fazer contato. Aí voou o balão. O balão voou da criança. A criança começou a chorar. Aqueles traumas infantis. Aí veio o adulto. Para salvar o balão daquela criança. E a criança olhou... Meu Deus! Ele é meu herói! E aí pegou o balão. E quando a criança olhou para ele e falou... Ok, me dá o balão. Me dá o balão, tio! Algo de... O adulto mostrou a língua! Não! Ele furou o balão! Meu Deus! Sério mesmo? Ou seja, um adulto discutindo com uma criança de, sei lá, 5 anos, se vingando. Aí tiraram, depilaram a pessoa e deixaram cair a cera lá na rua. Aí pegaram a cera e falaram... Vamos ver os pentelhos no microscópio? Aí botaram ali nos vidros. Meu Deus, apertou tanto que chegou a quebrar, mas tudo bem. Vamos ver. Véio, como assim? Virou minhoca, velho! Virou o joguinho da minhoca, cara! Que nojo! E tem gente que come as coisas enquanto cai no chão, tá vendo? Cuidado! Aí a pessoa estava ali comendo nuggets. De repente... Meu Deus! A galinha pegou nuggets! Ou seja... Eu demorei para entender essa, tá? A galinha comeu ela mesmo. Aí você foi ali lavar sua mão, depois de ir no banheiro e tal. Como... Ai, 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 ai! Véio, do nada uma aranha. A aranha saiu do... Ai, gente, do buraco na pia. Olha o tamanho da aranha. Volta, volta pra onde tu veio. Gente, que medo. Sabe um outro medo que eu tenho? É de fazer xixi e vir uma aranha num vaso, velho. Por que que aranha ia sair lá do vaso só se ela fosse uma aranha aquática? Aí o cara foi ali e botou o dedo no espelho. E começou a, sei lá, arriscar o espelho. Qual que é a moral, meu filho? Eu não tô entendendo. Aí vai pegar a mão e o outro dedo... Quê? Fih, coisou a mão? Meu... Gente, não era o reflexo. Agora pausa. No guri... O guri segurando o celular com a boca pra fazer todo esse efeito que você acabou de ver. Tá vendo? TikToker dá trabalho. Aí o cara vai subir as escadas. Peraí, pra quê? Deixou cair o telefone? Cara! Ô, a pessoa ficou sem telefone, certeza. Agora me diz, por que que a criatura foi subir as escadas desse jeito? Tem gente que não tem o que fazer, né? O que que aconteceu? O churrasco. Abriu ali a churrasqueira. Um monte de carne. Aí vai pegar ali o bifezinho, vai virar, vai botar um queijinho. Virou um hamburguerzinho. McDonald's em casa. Vai botar alface, tomate, ketchup, e... O que que vai dar de errado, gente? É só um hambúrguer. Não! Vai levar pra vaquinha comer, gente. O que foi? Ah, não! Ele deu a carne pra vaca, gente. Que é a vaca. É a carne. Meu Deus. Tá fazendo os animais serem... Como é que chama quando os animais são... Tá fazendo os animais serem canibais, cara? Aí tá os caras ali no mercado, pá. Vão comprar umas coisinhas. É feriadão. E o cara... Eita, o cara vai roubar. Ele vai botar a garrafa... Eita! Ô, mas esse é ladrão burro, hein? Véi, ele só esqueceu que tava... Como é que ele ia botar o negócio ali e ia cair? Ele tava assim, cueca? Não segurou a garrafa? Aí tem um grilinho. E daí foram fazer amizade. Foram namorar... Acho que não tá namorando, não, gente. Acho que o grilão... Não é grilão... Quer louvar Deus? Gente, ele tá comendo bicho. Veio tudinho. Mano, a gente tá presenciando um ato... Ah, assassino! Chama a polícia. Que horror. Lambeu até as patas depois. Aí ele tá vendo esse bicho. Que eu não sei falar o nome. Aí tá falando... O cara tá botando a mão. Véi, quer ver que tem um peixe dentro? Não foi nada. Eu achei que tinha algo dentro, né? Mas não tinha. Tudo bem. Não é tão surpreendente. Não é mesmo? Aí quebrou um ovo. Beleza. A pessoa quebrou o ovo. E ficou com alguma meleca na mão, gente. Não entendi. Eu não entendi ainda. Que em 2022... Ah! Uh! A pessoa... Passa o dedo no alho e pega a gema. É sério isso. Eu ouvi. Deu vontade de testar, hein? Aí tava todo mundo ali no restaurante. Aí a menininha olhou ali pro menininho e falou... Oi? Tudo bem? Gente, a criança dessa idade. A criança dessa idade. Já paquera. Já olhando pra mãe. Já... Gente, pelo amor de Deus. Aqui, faça alguma coisa. Aí a mulher tá ali de TPM. E vai pintar os cabelos. Começou ali a passar as tintas. Pensando no meu cabelo. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito porque eu só vou pintar aqui os cantinhos. E vai ficar top. Meu... Ah! Gente! Eu não tava esperando. Mas a mulher é de terror? Ou ela achou que isso aí é pra ser bonito? Isso aí é... Gente, olha só como ela ficou. Olha esse olhar dela. Realmente ela tá na TPM. Aí tá ali chacoalhando o potinho da ração. Vai vir o quê? Vai vir um coelho? Vai vir um dinossauro? Gente, olha o tamanho desse gato. Véio! O gato é muito gordo. Véio, ele deve comer três pôs daquele. Olha o tamanho disso. Olha, tá pros lados assim, rapaz. Precisa de uma esteira? Aí é aniversário. Tá todas as crianças brincando com o Homem-Aranha. Meu Deus! A criança apertou no lugar errado. A criança não apertou no balão. Apertou no balão do Homem-Aranha, se é que vocês me entendem. Vejam a cena. A criança já estava curiosa. A criança falou, olha, isso é um balão. Vou apertar o balão pra ver se explode. Não é mesmo? Aí a mulher é da maromba. A mulher é fitness. Ela tá ali, não consegue abrir o pote. Ela conseguiu. Eu não entendi. Meu Deus! É que o Ei caiu na ração do gato. E o gato ficou maromba, velho. Não, gente. Pelo amor de Deus. Olha ali no final. O gato todo maromba. Ali fazendo exercício, pá. Aí ele vai dar um rolê. Olha a cara do outro gato ali olhando pra ele. Falando assim, rapaz. É igual quando a gente vai na academia, vê uns caras desse tamanho e fala assim, rapaz. Olha só, tá uma dessa pessoa. É três e um só. Aí o guri tá abrindo um, né? Não sei. Gente, não sei. Ah, era chá, gente. Eu já achando que o vídeo era pra maiores, né? Mas enfim, ele só tava fazendo chá. As coisas estão na nossa cabeça, né? Aí a guria tá ali fazendo carinho no gatinho. Aí o gatinho tá mordendo. A guria falou, pô, cara, pra que me morder? Tá maluco? E continua mordendo. Enfim, né? O amor, né? Eu acho que o gato não vai mais morder ela. Porque ela quer engolir o gato pro gato ensinar. Aí a mulher oriental, toda elegante, falou, não, deixa que eu pego. Vou mostrar pra você como que pega as garrafas com classe. Eita, amiga, eu acho que ela não tá conseguindo. Acho que ela não consegue ser. E ela voltou e falou, tudo bem, pode pegar aí, viu? Não consigo. Vem, seu correndo e a mulher bateu. Enfim, como que você vai ser uma mulher com classe e tal e vai pegar mais garrafa no chão? Já vimos que não dá certo. Aí abriu a porta. E fechou. Meu Deus, trama! Tá vendo? Você que gosta de fazer drama. Ah, meu irmão sempre fazia isso. Chorava, entrava no quarto, batia a porta. Olha o karma aí, ó. Caiu na cabeça, velho. É... Aí o cara tá mostrando, olha como eu sou forte. Eu quebro ovos. Aí a mulher tá falando, ó, tu acha que tu é forte? Mas olha eu. Ai, que nojo! Ela quebrou os ovos com a puta. Véio, sério, parecia que ela tava com aquela diarreia. E que ela, sabe, líquida. Que ela em pé mesmo foi assim, ó. Que nojo, eu sei. Você tava comendo, agora não tá mais, né? Sinto muito. E esse foi o vídeo com o TikTok inesperado. Se vocês gostaram, eu sei que vocês gostaram. Não esquece de curtir, tá de bobeira. Aproveita pra ver mais vídeos meus aqui no canal. Um beijo na bunda, um velho no seu like. E até o próximo vídeo. Fui!